Oi, estamos começando mais uma semana aqui no Pode Não Pode. Você já sabe que toda segunda-feira a gente faz um unbox ou um review de Action Figure aqui no canal. Action Figure, vulgarmente conhecido como bonequinho ou minho. Você escolhe como você vai falar. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre a armadura Mark 42 que aparece no filme, no contestável filme Homem de Ferro 3. Um presente de um dos nossos produtores executivos de Action Figures, nosso amigão Sergião Oloura. Vamos lá então para mais um unbox. Corta para a vinheta, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do Pode Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Muito bem, gente. Aqui nas minhas mãos está a caixa do Homem de Ferro 3, a Mark 42, da Ziri Toys. Pois é, uma empresa asiática que faz Action Figures bem interessantes. Quando eu abri uma caixa gigantesca que o Sergião mandou aqui para casa, eu fiquei de cara com o luxo que essa caixa, dessa primeira edição, a gente vai ver mais algumas, apresenta para a gente, cara. A caixa realmente é luxuosa. Ela chama muita atenção. Você fica louco aqui para abrir a Action Figures quando você tem essa caixa. Mas eu vou mostrar mais detalhes da caixa para vocês quando a gente começar o unbox, tá? Apesar da armadura ser muito bacana, a Mark 42, o filme Homem de Ferro 3 é uma peça para você esquecer, tá? Tem diversos erros no filme. Erros mesmo, sabe? Sabe o que é erro? Erro mesmo. O filme, ele é desprezível. Homem de Ferro 3 é desprezível. A primeira falha gigantesca do filme é o que fizeram com o Mandarim, tá? Mandarim é um arco inimigo do Homem de Ferro. É um vilão perigosíssimo, inclusive. E colocaram um super ator para interpretar o Mandarim, o Ben Kingsley, que já é um erro, né? O Mandarim, ele é asiático. O Ben Kingsley, ele é ocidental. E dá um incômodo já grande quando você vê isso, né? Uma das características importantíssimas do Mandarim é justamente ser asiático, né? Ele é, se não me engano, chinês. E ele tem todo um misticismo chinês envolvido na sua personalidade. O filme tem esse problema, tem diversos outros problemas de roteiro. O vilão principal do filme é desagradável, não tem carisma nenhum. O Tony Stark, ele está passando por um período consideravelmente problemático. Esse filme se passa... Eu acho que é o primeiro filme pós-Vingadores. Então, você vê o Tony Stark um pouco assustado com tudo que aconteceu no primeiro filme. E, caras, é desagradável. O filme em si é desagradável, tá? Mas, ele tem essa Mark 42, que é maneiríssima. E ele continua o que o Tony Stark faz desde o primeiro filme do Homem de Ferro. E mais o filme dos Vingadores, que é melhorar tecnologicamente sua armadura, tá? Essa Mark 42, o Tony Stark, ele coloca um chip subcutâneo nele. E ele consegue ativar a armadura para ir até ele, né? Através desse mecanismo que ele coloca sobre a pele. Essa parte do filme é bem interessante. Ele consegue controlar remotamente também a armadura toda montada, tá? E mostra diversas armaduras do Homem de Ferro. Não vai esquecer o filme que mostra mais armaduras do personagem que a gente tem na Marvel. Mostra muitas mesmo. Muito bem, pessoal. Infelizmente, realmente, o filme é ruim. Mas, a action figure, você vai ver agora o Homem de Ferro da Ziri Toys, que é bem interessante. Corta aí para o unboxing, produção. Muito bem, pessoal. Tá aí a caixa da Mark 42. Conforme eu falei para vocês, é uma caixa que chama a atenção, né? Ela tem uma série de detalhes lindos, cara. Logomarca ali. Parece que é um produto oficial, de fato. Porque ele tem um selinho da Disney, ali embaixo. Mas ela é tão interessante, ela é tão gostosa de abrir. Vocês vão ver daqui a pouco. As imagens que compõem ela são todas lindas. Essa armadura, ela chama a atenção bastante. Tá aí a Mark 42. Olha o verso aqui da caixa. Você vê o verso da caixa, você fica desesperado para abrir, né? Olha lá. Você fica desesperado para abrir, cara. As posições que você pode colocar o Homem de Ferro. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. E aqui a gente vai abrir agora. Olha que interessante. Quando você abre a caixa, você tem um reator aqui do Homem de Ferro. O famoso reator em arco. A gente abre aqui, ó. Opa, calma, Homem de Ferro. A gente abre aqui e vê essa foto da armadura. Muito legal, né? E ainda tem a fitinha ali para você poder puxar quando ela estiver no horizontal. Essa fitinha vermelhinha aqui. Então, a caixa por si só, ela já chama muita atenção. Ela já é incrível, né? Olha aí o Homem de Ferro. Vamos abrir. Muito bem, pessoal. Está aqui. Olha só. Essa action figure é quase uma estatueta, cara. Da quantidade de detalhes que você vê aqui, ela é muito impressionante. Ela parece que é de ferro mesmo, mas é um plástico, tá, pessoal? Não é ferro. É um plástico e está muito bem pintado. A pintura dessa action figure aqui é uma pintura nota 10, tá? Isso é um fato. Ela está muito bem pintada. Você vê outras fabricantes de action figure, elas não têm a habilidade aqui que a Ziritoys teve para pintar, né? Para fazer todas essas linhas, todos esses detalhes. Isso deve ser difícil para caramba. Você vê que a armadura, ela tem diversas camadas, né, cara? As articulações da action figure, elas são muitas, tá? Lembra bastante as articulações, por exemplo, das figuras Motu que a gente tem visto aqui no canal, tá? E realmente, a armadura tem camadas. A armadura tem camadas. Ela não desmonta, obviamente, tá? Mas ela tem camadas. E olha só que interessante. A mão do Homem de Ferro fechada, você consegue ver o repulsor plantar aqui, ó, que ele tem, tá? Na palma da mão. Muito interessante mesmo. Muito interessante. Olha só, na outra mão também. Mesmo com a mão fechada em soco, você vê a arma ali. Ele tem essa, ele dá essa mexida aqui no tórax. Opa! Soltou aqui. Vamos colocar de novo. Pronto, acho que encaixou legal. Ele tem, ele mexe a perna, obviamente, né? Você consegue ver a parte de baixo da armadura, tá? O pé também tem certa, o pé também tem certa articulação. Vou tentar dar um foco aqui melhor pra vocês. Então, você consegue colocar, você consegue colocar essa action figure em muitas posições diferentes, cara. Eu sou um cara que deixa mais as action figures estáticas, mas eu vou passar a colocá-las em... Vou passar a colocá-las em posição de ação, por assim dizer. Então, tá aqui o Homem de Ferro. Deixa eu deixar ele paradinho aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora, isso aqui. Olha só que interessante. A quantidade de peças que ele vem. É muita peça, cara. Inclusive, uns stands aqui, cara. Pra gente deixar ele em pé. Corta aqui, produção. Eu armei já aqui o Homem de Ferro pra mostrar pra vocês. Com o fogo saindo, né? Das botas dele. Tá? Que mostra a propulsão. Você encaixa aqui com muita facilidade. Você consegue deixar ele assim. Pra isso, você tem que aplicar o stands ali. Tem que saber montar o stand direito. Tá? E se a gente tirar aqui, a gente pode fazer também ele atirando, né? Usando o canhão plantar dele. Olha só. Olha só que interessante, galera. Que maneiro. A gente pode também colocar essa mão aqui, olha só. Que ela tem o... Olha só. Ela tem um repulsor plantar. E ela tem um furinho que vai na palma. Você faz a troca. Você faz a troca legal. É, conforme eu falei pra vocês, essa armadura... Deixa eu tirar aqui com todo cuidado do mundo. Pronto. Conforme eu falei pra vocês, essa armadura aqui do Homem de Ferro, ela tem um detalhe de pintura. Ela tem... O que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Vamos fazer certinho. Pronto. Olha só que legal, gente. Olha só que legal, cara. O Homem de Ferro apontando o repulsor plantar pra você. Que isso, irmão. Você tá louco. Que legal, cara. Olha aí. Você pode colocar em diversas posições, tá? Conforme eu tô sendo redundante aqui. Ela mão fechada aqui. A mão aberta aqui. Pode colocar as duas também, se quiser. Tá? Olha o buraquinho aqui pra você poder encaixar ela. Pra ficar legal. Muito detalhe na mão. Mostrar pra vocês melhor como é que fica aqui. Tá? Você coloca atirando dessa forma. Maneiro demais, né? Pois bem. E aqui o reator em arco. Legal. Muito bem. Tá aí o Homem de Ferro. Vou botar ele aqui pra uma outra posição. A gente pode também utilizar ele com a mão assim. Pra... Pra... Como se estivesse voando, né? Com o braço abaixado, tá? Mas eu acho que eu vou... Eu gosto muito do repulsor plantar. Eu acho que eu vou deixar ele assim na minha... Na minha... Na minha estante. E ele vai ficar maneiro na estante, hein? Vai ficar maneiro na estante. Não vai ser exatamente assim, não, mas... Fica firme em Homem de Ferro. Bom demais, né, gente? Calma aí que ele deu uma deslizada. Essa é a posição que eu fiz agora. Totalmente ridícula. Pronto. Tá dando tchau. Homem de Ferro dando tchau. Puts. Corta aqui pra mim, produção. Muito bem. Vou mostrar pra vocês que esse stand que vem em Homem de Ferro, você pode colocar ele em diversas posições, tá? Se você quiser colocar ele numa posição mais agressiva, voando, por exemplo, você precisa usar esse gancho aqui, tá? Você usa esse gancho aqui e... E aí você consegue colocar ele como se estivesse flutuando. Esse stand, ele é bem interessante que ele vem, olha só, com a logomarca do filme, tá? E ele vai desmontando assim, pra você colocar. Você pode colocar ele, inclusive, em cima do stand, se você quiser. Pra poder enfeitar melhor a sua prateleira. Eu fiz um... Tô dando um close aqui pra vocês verem o máximo de peça que vocês puderem aqui. O Homem de Ferro, tá? Pra vocês verem como realmente é detalhada essa action figure da Ziri Toys. Olha só a quantidade de detalhe que tem nessa armadura, pessoal. Eu não conheci, de fato, a Ziri Toys e eu tô adorando essa empresa. Essa primeira action figure do Homem de Ferro me chamou muita atenção, tá? Tá ele. Pra vocês, amigos do Pod Não Pod, verem e decidirem se vocês vão querer na sua coleção. Corta pra mim, produção. E aí, meus amigos e minhas amigas do Pod Não Pod. O que vocês acharam da Mark 42, de Homem de Ferro 3, feito pelas Ziri Toys? Mais uma vez, lembrando o nome da empresa. Deixem comentários aí, quero saber as opiniões de vocês. Não esqueçam também o like. O like são de vocês, é importante pra caramba. E se você quiser ajudar o Pod Não Pod a seguir com o seu trabalho na internética, considere se tornar um membro ou um patrocinador aqui do nosso canal. por apenas R$7,99 por mês, você ajuda a gente e muito. Vamos em frente. Nos vemos no próximo vídeo. Amanhã tem Tentando Entender, hein? Não perca. Terça-feira, às 10 da noite. Fui. Um abraço pra vocês. Tentando Entender, hein? Tentando Entender, hein? Tentando Entender, hein? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto